Música Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 5 a 25 Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele Mas o anjo disse, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino Porque ele vai ser grande diante do Senhor Não beberá vinho nem bebida fermentada E desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus E há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias Afim de converter os corações dos pais aos filhos E os rebeldes à sabedoria dos justos Preparando para o Senhor um povo bem disposto Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada O anjo respondeu-lhe, eu sou Gabriel Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te essa boa notícia Eis que ficarás mudo e não poderás falar Até ao dia em que essas coisas acontecerem Porque tu não acreditaste nas minhas palavras Que hão de se cumprir no tempo certo O povo estava esperando Zacarias E admirava-se com a sua demora no santuário Quando saiu, não podia falar-lhe-se E compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário Zacarias falava com sinais e continuava mudo Depois que terminou seus dias de serviço no santuário Zacarias voltou para casa Algum tempo depois Sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses Ela dizia Eis o que o Senhor fez por mim Nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública Caríssimo irmão, caríssima irmã Deus conta com homens e mulheres Pessoas de vários estratos sociais E da vida e da religião Para contar com essas pessoas Dentro do seu plano de salvação e de amor Hoje nós ouvimos o anúncio do nascimento de João Batista A Zacarias, seu pai Humanamente, para ele era muito difícil entender essas coisas Por isso não acreditou, duvidou E o anjo lhe disse que ficaria mudo Até o nascimento do menino E Deus, que tira onde não tem Faz com que a esposa de Zacarias fique grávida E assim Virar a criança que é João Batista E ele volta para casa Depois dessa experiência no templo E aí A esposa fica grávida E a mulher diz Eis o que o Senhor fez por mim Nos dias em que ele se dignou Tirar-me da humilhação pública Porque para um bom judeu Gerar filhos era sinal de bênção A Sagrada Escritura diz que o filho é bênção Então nós acreditamos efetivamente Que a presença do filho é uma bênção Especialmente quando vem um filho Na velhice daqueles dois Zacarias e Isabel Nós queremos professar a nossa fé No amor de Deus que conduz a nossa história Especialmente nesses dias Que nos levam a estar bem preparados Para o Natal que se aproxima É palavra de vida eterna 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 É palavra de vida eterna